Bom gente, aqui a gente mostra como funciona um transmissor de FM, esse aqui está na bancada, aqui vai ser os três botõezinhos para mexer com o menu, aqui a entrada de áudio, vai ter mais outra 2RCA, aqui o lugar do VU, vai entrar o VU de LED, a placa já está aqui, só falta fazer a instalação, aqui é o PLL, ele usa o transistor 2SC1971, porém, porém, esse transistor está saindo 1W, 1W e meio, 1W e meio, ele trabalha gelado, entendeu? Então, o transistor para 7, saindo 1W e meio, para recitar esse transistor aqui, XRF186, o transistor vai até 170, mas ele trabalha com 100W, o equipamento é para 100W. Vamos falar dessa fonte chaveada, essa fonte chaveada aqui, ela é 12V, ela só vai alimentar ou PLL, e vai entrar outra fonte aqui de 24, ela agora está por lá de fora, você vê aqui, não tem potência nenhuma, só tem um PLL funcionando. Vamos ligar aqui o nosso analisador, pequeno analisador, você vai ver que o sinal vai estar ali, o sinalzinho, aí aqui, vou ligar só a potência agora. Passou um pouquinho de sinal, tá ligado? Não pode ficar muito tempo, porque essa carga aqui não suporta não, ele está ligado na carga, está ligado nessa carga aí, ó. Esse é o som que está tocando, ali ó, limpo, 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 limpo. É por isso que eu venho aqui, ó, vou fazer a troca de extração, ó, 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 do lado do transmissor, ó, não espalha o transmissor, ó, então pega várias estações e ela não espalha, essa é a diferença, ele é um transmissor bom para um transmissor veicular. O transmissor veicular espalha a frequência toda. Aí, ó, está ali a potência, ó, está vendo aqui, ó, 100 watts, potência armada, PLL, fonte do PLL, potência de saída, isso aqui é a potência de saída, está vendo, olha só, é isso aí, gente, isso aqui está sendo, estou apresentando ele aqui e vamos lá, vamos seguindo.